Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia, mulher. Bom dia, mulher. Bom dia. Ei, tô colocando aquela montagem lá que cê fizeram pra caralho. Montagem? Aquela montagem, porra, de... Ah, toda a Zoropa, Matriz, caralho... Ó o papo do gordo. Ai, César. César. Ô, moleque. Tirei. Tá falando que as fotos foram montagem, mano. Não foi montagem não, cara. Ah, mas o Maracujá nunca vai falar aquilo aqui. Ele vai ser... Eu tô sempre mais zoeiro. Mostra agora as fotos aqui na televisão, moleque. É Photoshop, cara. Dá pra ver que é pra lá o Photoshop. Nem feito, nem feito. Essa daí? Photoshop, porra. Ali. Não, essa é bem. Caraca, toma ali o vídeo tão na tua cara aqui, ó. Toma esse videozinho aqui, ó. Quais a opção que tá achando que isso aqui é montagem? Meu irmão, aqui, ó. É vídeo pra provar pra você que a gente tá em Portugal. É isso aí, tamo aqui no campo pequeno, olha aí, ó. É, moleque, ó. Moleque, isso aqui é muito tirado. A nossa peça vai tá aqui, velho. Primeiramente, comédia. É nóis, moleque. Aí, vou. Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Não vou embora, não. Valeu, garoto. Isso é pão cu, porra. É igreja de pão boliço. Você vira a camisa 10, porra. Já tô ligado já. Não é montagem não, caralho! No acesso. Pô. Pega 10 e ligar. Foi mal. Me empolguei aqui. Porra. Tá bom, então tá bom. Beleza. Não é montagem não é montagem. Amigos, explica uma coisa aqui. Como é que vocês, fudidos, dos confins de relevo do sul público carioca vão pra Europa? Portugal, do nada assim. 0800, moleque. A gente fez a parceria. Tá ligado, David Mafra? Tô, claro. Tem umas pegadinhas. Então. Aí ele tem a parceria com a Time to Travel, que é uma agência de intercâmbio. Sim. Falou pra gente assim. Pô, vocês querem vir pra Portugal? 0800. Gravar uns vídeos aqui, um conteúdo, tá? Aí a gente foi, mané. Pô, tá ligado no canal não, viado? Não, porra. Eu fiz os vídeos lá, mas eu achei que, sei lá, era a cenografia da Nanda, né? A Nanda entrou aí, cheia de gás. Pois é. Mas vai só uma coisa aqui então. Por que que eu não fui? Quem foi? Ai, peraí, peraí. Coceirinha na regala. Ei, delícia. Ah, cubo social do meu irmãozinho de ontem. Meio espesso. Só tinham duas camas. Ah... Também em Portugal era um papo até de eu turni no chão, mas tá de boa. Mas... Tá com saudade de Portugal, bacalhau? Tá aqui, ó. Toma aí, ó. Pra vocês, ó. Dispute da intimidade. Não me toca, não me toca. Tch... Primeiramente, dig e dig. Segundamente, estamos aqui diretamente da casa dos youtubers em Lisboa, Portugal. Produzindo conteúdo pra vocês, nossos fãs, graças a quem ou não? ao pessoal da Time2Travel, a maior agência de intercâmbio do Brasil. Você quer estudar fora do país? Austrália, Irlanda e um monte de países legais para aprender várias línguas? Procura o pessoal da Time2Travel. É a única agência que está de verdade no seu destino. Então, não perde tempo e vai lá no site do pessoal que está passando aqui embaixo. E tem promoção rolando maracujá. Claro que tem. Lembrando que se você fechar um pacote de intercâmbio até o final do ano, 2017 agora, além desse kit irado que você está vendo aqui, você vai ganhar uma caneca exclusiva do Game of Thrones. Então, não perca tempo. É só falar que veio pelo Canal Ishi. É isso aí. Time2Travel e Canal Ishi, tamo junto, meu parceiro. Sucessagem garantia.